de Batuté, agora membros da família, e o tiro de guerra inicia o seu desfile em continência às autoridades. Isto na praça da Matriz de Batuté. A tia Elisa Vasconcelos, nesse dia de setembro, ela já se achava atuentada e faleceu no dia 22 de setembro. Cenas tomadas em frente à casa do dia de setembro, a tia Elisa, as tias, as primas, a Luizinha Comaru e a Lúcia Maria, a Maria Alice e a Luizinha. Agora nós temos o desfile do tiro de guerra que tinha descido pela rua 15 de novembro, vai subindo pela rua 7 de setembro, em frente à casa de residência. Agora segue-se o patronato Nossa Senhora do Livramento e vemos aí o chave dentro do tiro de guerra. As primeiras patronato Nossa Senhora do Livramento e se lendo logo após o tiro. e alunos e alunas de escolas outras de Batuté. Vemos aí a Maria Alice com a Carmen Alice. A Carmen Alice era novinha nesse tempo. Aí o Miguel Antônio e o João José Clemente. O Miguel Antônio, tomando pela mão o João José, deram a queda causada da casa da rua 7 de setembro. Ainda em 1960, essas cenas foram tomadas na pracinha em frente ao Correio. Vemos até a Maria Alice e todas as meninas e meninos filhos de Miguel Edges e de Maria Adelina. Quem vem no braço da Maria Alice é o João José Clemente. A Livran, inclusive. Agora temos cenas tomadas em Fortaleza em 1961. A Maria Alice e a Lúcia Maria na casa da rua Floriano Peixoto. A casa da rua Floriano Peixoto, onde residia Dona Adelina de Altafutada. Aí é o Antônio José, primo e filho da Marlene. Vemos a Sulita levando pela mão o Antônio José. Vemos a Dona Adelina com a sua filha Freira Carmen. Amada na família de Zito. Agora vemos o José Mar com a sua filha Maria Cláudia e sua esposa Alvanita. Vemos agora o Miguel Pró, vemos o Luiz Aquiles e outros membros da família. Francisco José lá atrás, a irmã Carmen. Agora saindo da casa o João Bosco e o Miguel Pró. O Miguel Pró está com a sua noiva Miros e o João Bosco com a sua prima Sônia. Vemos agora o José, o Josézinho, com a sua esposa Alvanita e seus filhos Netos e Dona Adelina. Vemos aí o João Bosco, sua prima Sônia. Agora o Miguel Pró com a sua prima Miros e o João Bosco com quem viria a se casar. A irmã Carmen com sua irmã Maria Alice. É a Dona Adelina de Arruda Furtado. Agora nós temos na mesma ocasião o Joaquim Jorge Sousa casado com a Sulita de Arruda Furtado. Eles estão entrando na casa da Rua Florento Peixoto e vão novamente sair. Joaquim, a Sulita e a Dona Adelina. Seguida da Maria Alice, sua filha. Agora nós temos cenas tomadas na casa da Rua 24 de Maio, em Fortaleza.